E aí pessoal, sejam bem-vindos à sala 1604, a última sala 1604 do ano. O episódio de hoje vai ser com o Victor Harmachuk e com o Gessé Surso. Eles bateram um papo bem legal sobre os motivos que levam as pessoas a começar a pintar, a desenhar, a fazer arte. E batem um papo sobre o mindset de um artista digital, como cada um deles teve que mudar a sua forma de pensar para conseguir estudar e levar essa vida. Então pessoal, é um papo bem legal com o Gessé, ele é um cara bem mais estudioso dessa área até do que eu. Então ele vai citar bastante gente, acho legal até vocês procurarem depois sobre todas essas referências que ele faz. E é um papo um pouco mais aprofundado, não é normalmente que a gente vê por aí, eu acho que vai ser bem... vai valer bastante a pena. Mas antes de começar esse episódio, nós estamos reunidos aqui, eu, o Murilo, o Stupac e o Gustavo Ribeiro. Oi! A Thaís Peixe. Oi, oi! E você já ouviu aí o Hermantiuque? Sim. A gente está reunido aqui para fazer um anúncio muito especial, que é o resultado do nosso edital de bolsas para conseguir uma bolsa de estudo integral aqui na escola, na Revolution, num curso presencial. Está reunido aqui para divulgar quem ganhou, fazer algumas considerações sobre essas pessoas e os trabalhos que elas enviaram para conseguir essa bolsa. Então eram duas vagas nos cursos presenciais de modelagem 3D e concept art. Uma vaga para cada, né? Isso, uma vaga para cada curso. A gente colocou um tema, que era 2040, então a gente vai divulgar agora quem são os vencedores das bolsas integrais e cada um dos professores vai fazer uma menção honrosa, onde essa menção honrosa também vai ganhar um presente aqui da escola que vai ser 50% no valor do curso. Então é um presente muito foda e com certeza vocês vão conseguir aproveitar. Começando então pelo concept art, quem ganhou foi a Marília Barbosa. Ela ganhou, eu achei assim, o storytelling ficou um dos melhores que eu vi, a parte de realmente ambientação e o tema ficou muito bem encaixado, assim. O clima, assim, da cena ficou muito legal. Acho que apesar de não ter, da técnica não estar 100% ali, eu vi que ela usou fotobash e tudo mais, mas ficou bem legal, assim, mas acho que ainda, apesar de ter ficado muito bom, ela tiraria bastante proveito do curso ainda, né? E a menção honrosa seria para o Henrique Figueiredo. Henrique Figueiredo ficou muito legal, a trampo dele mandou dois, na verdade. O que mais me chamou atenção foi aquele do carro com as borboletas em cima, com o sol batendo, assim. Eu fiquei realmente em dúvida entre o que ganhou e esse do Henrique, eu acho que os dois ficaram muito, muito bons, mas eu acho ainda que, na verdade, o do Henrique, como eu acabei vendo um nível a mais, assim, já de técnica mesmo, de pintura, eu acabei tendendo para deixar a pessoa que precisa mais do curso como o ganhador mesmo do concurso. Mas o dele ficou muito legal, a luz ficou muito boa, a composição está muito legal. E é isso aí, parabéns para os dois. E agora eu vou falar dos ganhadores da bolsa de modelagem 3D. O ganhador da bolsa foi o Gabriel Fernando Palmas. E, assim, eu escolhi ele porque ele fez um modelo bem interessante de uma moto meio sci-fi, com turbinas. Não necessariamente algo muito grounded, baseado na realidade, mas uma coisa bem estilizada, com um estilo bem interessante. O curioso foi que quem mandou coisas mais baseadas em sci-fi acabaram indo para um lado um pouco mais estilizado. Eu gostei bastante também da questão que dá para ver que ele já tem uma base de modelagem. Interessante também que ele não entregou só o modelo em cinza, mandou o modelo com uma pintura, e com uma textura, uma iluminação de base e um render finalizado. Então, isso acabou chamando mais atenção por uma pessoa que, no caso, seria um iniciante na área ter mandado um trabalho nesse nível. O trabalho estava bem consistente, é claro, sempre tem espaço para você melhorar, para você evoluir. Aí que eu acho que a minha escolha se definiu, porque o trabalho é bem legal, mas eu acho que também ele pode construir muito mais coisas. Deu para ver que ele botou um tempo em cima desse trabalho. A minha menção honrosa é o Diego Adam, um 2Ds. Ele fez uns trabalhos muito legais, sabe? Ele mandou um samurai sci-fi meio que ghost in the shell, meio que nessa pegada de cyberpunk, sabe? Que estava bem legal, bem interessante. Pelo que parece, ele já é um cara mais experiente no processo de modelagem e na construção de modelos 3D. Dá para ver que o modelo dele era um modelo bem complexo. E a minha escolha também se baseou um pouquinho nisso do que o Vitor falou. No caso do Gabriel, ele tinha uma noção do processo completo, sabe? Modelagem, textura e render. Mas ele também parecia que ele poderia tirar mais proveito dos cursos da escola, no caso da modelagem, da parte que a gente precisa de modelagem 3D, do que o Diego Adam. O Diego já parecia ter uma noção muito maior daquilo que ele estava fazendo e tal. Eu já parecia ter uma modelagem muito mais consistente. E ele está de parabéns, os dois estão de parabéns pelos modelos. E é isso, espero vocês na aula. Na verdade, todo mundo que participou. Obrigado por ter participado, muito parabéns. Tem muita coisa boa lá. Na verdade, eu separei vários favoritos. Você também deve ter separado mais de dois também. Sim. E muita gente mandou bastante coisa boa. É, a gente se surpreendeu, assim, com a quantidade de gente que mandou arte. Acho que foi bem bacana, né? Foram mais ou menos 150 artes que a gente recebeu, 150 inscrições. Infelizmente, a gente não pode dar bolsa para todo mundo, mas está todo mundo de parabéns. E a gente espera sempre poder ver vocês por aí. É, e a gente vai entrar em contato com os vencedores mais uma vez. Agradeço a todo mundo e parabéns. É isso aí. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Feliz Natal. Feliz Natal, gente. Feliz Natal. Feliz Ano Novo não, porra? Não, só feliz. Não, só feliz ano. Pode estar em 2018. Falou, gente. Valeu. Fiquem com o podcast aí. Tchau. Falou. Peço que os gostos. Continuem. Não dá tchau. Não desliguem. Continuem ouvindo. Tchau. Tchau. Pessoal, eu tô aqui com o Gessé Susso. É um dos caras mais legais aqui da comunidade do Brasil de pintura digital. Acho que, sei lá, o cara dos mais simpáticos que eu conheço na área, mais amigável que eu conheço aqui. O Gessé, ele sempre tá por perto de todo mundo aqui. Eu conheço ele desde que eu comecei a pintar já. Eu vejo o nome dele por aí. Eu vejo ele falando com todo mundo. Então, a gente vai bater alguns papos sobre a parte psicológica, assim, né? A parte mais... Como que a gente pode dizer? Primeiro, eu queria agradecer o elogio aí, porque você acabou sendo... A simpatia é a sua aí. Muito obrigado. Eu acho que a gente pode falar da parte mais introspectiva do artista, né? Ou a questão psicológica mesmo. Pode ser assim. Funciona. Normal. Então, bem-vindos ao Sala 1604, mais um podcast aqui da Escola Revolution. Eu vou começar puxando um assunto que é sobre... Eu vi um dia desses uma entrevista com o Sparth, né? Que é... Esqueci o nome dele. É um francês. Esqueci o nome dele de verdade. Sim. Mas é o Sparth. Todo mundo conhece ele como Sparth, lá no ArtStation e tudo mais. E ele quase não fala isso, porque ele falou que ia ficar muito dramático e tal. E acho que pouca gente toca no assunto mesmo. Mas daí ele acabou... Ele falou assim, ah, não, beleza, vou jogar, vou falar isso mesmo. Ele falou assim, que todo... A visão dele é que todo o artista... Todo mundo que começa, todo mundo que entra nessa área e se importa com representar as coisas e interpretar elas, passar para o papel, passar para a tela. Todo mundo tem alguma coisa quebrada, assim. Todo mundo tem alguma... Sim. Alguma coisa que quer compensar, alguma coisa que quer mostrar para as outras pessoas. De certa forma, eu concordo, assim, porque a minha jornada de pintura, ela acabou passando por várias dessas coisas. Acho que eu comecei justamente na pintura por causa de um problema pessoal, assim, um problema... Coisas que estão acontecendo comigo, né? Então, eu concordo bastante com isso. Não sei. Mas o que você acha, Alisson? Sim. Pô, legal, cara. Eu acho extremamente bacana. Novamente, agradeço pelo convite. Eu acho extremamente bacana poder entrar nesse assunto. É uma coisa que me toca mesmo, né? Cara, eu confesso que eu não vi esse papo, esse artigo, esse vídeo do Sparse. Sei quem é. Mas saindo daqui, já vou procurar para ver, porque, como eu disse, é um assunto que me toca. Mas ele está citando algo que eu chamaria de o combustível por detrás do que a gente acaba fazendo, né? Vamos supor. A gente... Tudo que eu for falar aqui é muito opinião pessoal. É bem subjetivo. O que eu percebo é, não só com experiência própria, mas conversando com os colegas e lendo a respeito, principalmente quando você olha para trás, na história da arte, não só da pintura, mas da arte no geral, no teatro, na literatura, principalmente na literatura, essa parte quebrada que você citou, fazendo referência ao que ele tinha dito, é uma necessidade de comunicação que o artista tem e ele não escolhe falar sobre isso, ele simplesmente passa por isso. E o artista é quem, do meu ponto de vista, tem a habilidade de comunicar isso de uma maneira que não seja convencional, ou melhor, não seja racional, né? Então, quando você começa a ver na história da arte, e até mesmo no dia a dia nosso, do cotidiano, não existe um motivo para se fazer arte do ponto de vista prático. A gente vive num mundo extremamente complicado, com dia a dia corridos, a vida sempre foi difícil, hoje é mais fácil do que antigamente, se você olhar do ponto de vista histórico, a evolução tecnológica foi facilitando a nossa vida a um ponto de que, mesmo com todas as dificuldades que a gente passa hoje em dia, ainda é muito mais fácil lutar contra a natureza, digamos assim, não no sentido de destruir a natureza, mas enfrentar a morte, enfrentar as doenças, enfrentar a escassez de recurso, né? Hoje ainda é muito mais fácil do que há 200, 500, mil anos atrás, muito mais fácil. Sim. A prova disso é que se nasce mais gente e se morre cada vez menos, o mundo está ficando um mundo cada vez mais velho. E daí você para para olhar, tipo, não existe um motivo, um motivo prático, não existe um porquê da arte nesse mundo caótico e tecnicista, onde você tem que sobreviver e tem que comer. E mesmo assim, a arte, ela reside. Então, quando você olha para isso, é claro que a gente tem há um tempo já um setor do entretenimento que meio que popularizou, digamos assim, entre aspas, a arte. Então, hoje existe sim um deslocamento de uma estética visual, seja ela escrita, ou seja ela... Eu falo estética visual na escrita porque faz você imaginar, né? E essa imaginação é visual. Aonde não se precisa ter tanto esse aprofundamento espiritual, digamos assim. Mas quando você olha para o princípio da arte, de um porquê, né? Por exemplo, o que levava um homem das cavernas a manchar a parede das cavernas com símbolos totêmicos, com expressões naturais, né? É uma tentativa de comunicar algo que vai além, né? Que está além dessas necessidades mundanas, digamos assim. E o lance de ser quebrado eu acho muito legal porque, principalmente nós... O que eu estou aprendendo é isso. Principalmente nós da sociedade ocidental, a gente vê o defeito, o negativo, a dor, o problema, com um ponto de vista simplesmente negativo. E quando você vai para a arte, por exemplo, o que que... Se nós não tivéssemos a tristeza de Allan Poe, a gente não teria a beleza do que ele escreveu. Que é o sofrimento, a solidão... Sim. O medo da morte, né? Sim, isso é uma coisa que eu já ouvi vários artistas em várias mídias diferentes, né? Que dizem que tanto música quanto literatura, pintura, que é isso, né? Uma boa parte do que vem... Eu, inclusive, já ouvi um cara dizer que ele precisava... Ele precisava ficar triste para poder continuar fazendo o que ele fazia, saca? Tipo, ele não podia estar... E é bizarro, né? Se eu pensar dessa forma, mas eu entendo, de certa forma, o que que o pessoal quer dizer, assim, porque boa parte do meu impulso que eu tive de pintar, ele veio de realmente querer, de certa forma, aprovação, né? Isso, voltando um pouco no que o Spark fala lá, de querer uma aprovação, de querer mostrar alguma coisa que falta, assim. E, pra mim, teve muito isso mesmo. Até quando eu comecei, depois de eu ter continuado nessa área e tudo mais, foi meio que... Em boa parte foi meio que pra desafiar, assim, as pessoas, sabe? Falar assim, não, eu consigo fazer isso se eu quiser. Eu acho que acaba entrando muito nessa ideia mesmo. Você tem muito artista e pessoas que criam coisas originais, assim, criam coisas, sei lá, que são excepcionais, assim, muitas vezes ela vem de uma coisa muito interna, assim, né? Muito introspectiva, às vezes. Sim, claro. Então, eu acho que eu linko muito com isso, e voltando a dizer, é um ponto de vista totalmente subjetivo. Eu linko muito disso com a jornada do herói, né? Porque toda expressão humana, de uma certa maneira, ela é uma expressão artística. Porque nós, criaturas simbólicas que somos, precisamos dar significado na vida. E a arte é, se não for o único, o principal meio pra significar essa nossa jornada, essa nossa vida. Então, e o legal é isso, é que é ambíguo, né? Tem o cara que consegue fazer a arte da culinária e tem o cara que não consegue fazer a arte da culinária. Aquilo é meramente técnico, né? E na ilustração é a mesma coisa. Agora, não é que, é complicado falar sobre isso, porque, como eu disse, a gente tem um preconceito muito grande com a parte, vamos chamar de negativa da vida. Eu não concordo em falar que essa é a parte negativa da vida, mas acaba ficando mais fácil pra se compreender, né? Vamos chamar da parte dolorosa da vida. A gente vê isso como negativo, mas é aquele lado de sombra. Tem um psicólogo e teórico suíço, um dos nomes mais importantes da psicologia, que é o Jung, e é um cara que eu comecei a ler principalmente por causa do ponto de vista dele em relação à arte. Ele chama esse lado, entre aspas, negativo do ser humano, que pra ele não é negativo, de um lado sombrio. Quando a gente, por exemplo, no Oriente, o taoísmo, de uma certa maneira, também fala sobre isso, que é aquela parte negra do yin yang, né? Daquele símbolo dos dois peixinhos ali que estão juntos. Então, isso também constitui a vida. Tipo, a morte também constitui a vida. O medo da morte, o medo da perda, simboliza alguma coisa pra você, pra mim, pra qualquer pessoa. E o artista, ele consegue transformar essa fonte, ou melhor, ele consegue puxar a criatividade dessa fonte também. Enquanto pessoas que estão preocupadas com a sua vida cotidiana fogem disso, o artista, ele é uma coisa muito corajosa, sabe? Igual você falou, por exemplo, a partir de uma dificuldade sua, você, tipo, deixou desabrochar esse viés artístico. Então, isso é, de uma certa maneira, o chamado do herói, né? Tipo, enquanto muitas pessoas fogem, você vai lá ver o que é essa dor, o que é esse demônio, o que é o dragão, né? E eu acho muito legal quando eu consigo olhar pra uma ilustração, mesmo que seja uma ilustração comercial, a gente tem ilustradores contemporâneos da nossa área, que eu falo assim, ilustradores da nossa área, porque são ilustradores pra entretenimento, que não estão preocupados só com esse pensamento, né? De fine arts, etc e tal. Sim. Mas você vê ilustradores que trabalham pra jogo e cinema, que às vezes dentro da ilustração do cara tem uma carga emocional, tão gigantesca que, assim, eu fico maravilhado em ver aquilo, né? Tipo, como que o cara conseguiu representar aquilo, né? E é isso que vai trazendo, de uma certa maneira, uma espiritualidade, algo ancestral pra esse nosso trabalho. Que nem todos os trabalhos você consegue fazer isso, né? Tipo, eu acho que, por exemplo, um vendedor dificilmente vai ter que ficar se apegando a esse lado mais difícil da vida pra ter que fazer o ofício dele. Mas o nosso possibilita você. É. Isso. E eu acho isso muito bacana. Permite isso. Eu acho que nem todo... Será que nem todo... Às vezes eu me questiono assim... Será que... Porque eu vejo que muita gente que tá na nossa área não tem exatamente essas... Vamos dizer, esses problemas, assim, sabe? Porque eu vim de uma... Eu, pelo meu entendimento, eu vim de uma coisa meio perturbada pra começar a pintar. Não foi uma coisa, né? Isso que a gente tá falando das dificuldades, a parte sombria, assim. Mas será que não necessariamente... Acho que não necessariamente a pintura ou... Pra você trabalhar no meio de entretenimento você precisa disso. Acho que tem uma diferença aí, né? Existe realmente uma diferença entre a parte de arte pra entretenimento, Que seria até design, né? A gente pode dizer que é design. Uma coisa mais voltada pra indústria. E a parte artística, assim. Será que... Assim, eu tava falando um dia desse com o Pequê, sabe? E ele falou que... Uma coisa que ele percebe é que normalmente quem... Os caras que mais tem destaque são os caras que conseguem trazer esse lado, sabe? Esse lado pessoal pro trabalho, assim. É, eu acredito nisso também. Eu acho que a partir do momento que você... Você... É só técnico ali, que você não tem... Você não tá tentando passar a tua experiência no trabalho. Você acaba... Dificilmente você vai conseguir se destacar muito, né? Porque você vai acabar sendo técnico. O fundamento, a técnica, ela vai ser sempre a mesma ali, né? Eu acho que o que você coloca no trabalho é o que te diferencia, na fina das contas, né? Sim, sim. Eu entendo isso e eu defendo também essa vertente. É complicado esse entendimento, do meu ponto de vista, pelo seguinte. Primeiro que pra você conseguir colocar uma carga emocional no seu trabalho, seja ele qual for, Você tem que ser velho, certo? É. E eu falo velho não da idade cronológica. Você tem que ter uma alma velha. Porque o jovem, eu fico observando muito o meu filho a brincar com o desenho, né? E 90% do que ele e os amiguinhos comunicam no desenho é alguma coisa do cotidiano, mas que traz prazer pra eles. Então, quando você tem uma alma muito jovem, você não se preocupa muito com o lado doloroso da vida. Porque você ainda não conhece a vida como ela é. Sim. Agora, quando você começa a amadurecer essa alma... Ah, sim. Por que eu tô falando amadurecer a alma? Não é por questão religiosa. Porque senão a gente acaba caindo na idade cronológica. Porque você tem tiozão aí de 55 anos que não tem uma maturidade, entendeu? E você tem moleque aí de 20... Eu tô citando moleque mesmo pra gente usar um estereótipo. Você tem moleque aí com 18, 22 anos que o cara já tem uma compreensão da vida muito profunda. Então, eu acho que a primeira dificuldade é essa. É você ter condições de olhar pra dentro e encarar as suas dificuldades. Eu quando era... Hoje eu tô com 37 anos. Há 10 anos atrás, as minhas preocupações eram outras. Eu não tava muito preocupado com isso. Não tava muito preocupado com envelhecimento. Não tava muito preocupado com questão financeira, com questão de família. E até com o meu próprio amadurecimento artístico. Eu queria fazer um personagem legal e mostrar pra todo mundo e todo mundo achar legal. Era essa a minha preocupação. Não que essa preocupação seja uma preocupação de toda ruim. Não. É uma preocupação de um certo momento. Agora, por que a gente é tão fascinado pelos antigos mestres? Você pode ver. Os principais mestres, os principais trabalhos, é um ou outro. Que o cara tem, tipo, menos de 30 anos que virou história. E esses caras que tinham menos de 30 anos e fizeram trabalho e virou história. Por exemplo, Mozart, que começou a fazer música ainda criança. Mas se você for olhar a biografia do cara, você vê como que o cara sofreu pra caramba. Então, desde moleque, o cara já sofria o demônio. Então, é através do sofrimento que a gente amadurece. E por isso que quando o cara traz essa dor, seja pro desenho, pra pintura, pra escultura, toca a gente. Porque, de uma certa maneira, todo mundo sofre. Todo mundo sofre. A vida, ela é difícil pra todo mundo. Seja você criança, jovem, meia-idade ou velho. Porém, nem todo mundo tem aquilo que eu volto a dizer. A coragem de olhar pra isso, porque você vai estar falando de você. Quando você fala do sofrimento, você está falando de você. E quando você fala de você, você está se colocando em aberto. E as pessoas podem te julgar, podem gostar de você ou não. Porém, é a única maneira de você ser verdadeiro. Uma coisa que eu sempre percebi, com relação ao meu aprendizado até de pintura, que eu acho que, em relação com isso que a gente estava conversando agora, eu sempre fui, apesar de eu escutar bastante hoje em dia o pessoal falar, até o pessoal do Benora, que a gente está junto ali, e a gente sempre fala sobre a importância de você estudar com amigos, estudar em conjunto, assim. Sim. Eu, até hoje, eu tenho uma dificuldade nisso, assim. Eu tenho uma dificuldade em me comunicar muito com as pessoas, principalmente com relação à pintura, assim. Às vezes eu sinto que, quando eu estou fazendo uma coisa em grupo, eu começo a fazer aquilo pro grupo, sabe? E não pra mim só, assim. E, até quando eu pego um frila e tal, eu fico... O meu processo é totalmente diferente, sabe? Ele muda 100% quando eu pego um trabalho. Sim, sim. Eu acho que tem muito disso, né? Quando eu fui aprender, eu sempre aprendi por imersão, assim. Como se fosse um... Sei lá, como se eu fizesse uns insights aqui da escola, sabe? Sim. Eu ficava uma semana, às vezes, ou mais, só pintando, sem fazer nada. Às vezes eu acordava, ficava direto, assim. E, às vezes, eu não queria nem falar com ninguém, sabe? Meus pais estavam em casa e eu colocava um fone de ouvido e eu queria ficar isolado, assim. Se falasse comigo, eu estava meio irritado já, assim, sabe? Sim, sim. Eu tinha, tipo, esses momentos, assim, que eu estava bem... Eu me isolava, assim, sabe? Sim, sim. E eu tive... Logo depois que... Nem cheguei a entrar no assunto, mas o que... Quando eu comecei a pintar, foi principalmente por causa de uma frustração, um relacionamento, né? Que eu tomei um pé na bunda. E eu estava fazendo faculdade e tudo mais. E eu saí de tudo, saí da faculdade, parei de fazer tudo e fui pintar. E eu peguei, assim, eu tive momentos que eu me isolei. Eu lembro que eu fui para Florianópolis, lá, que a minha irmã estava por lá, estudando. Eu fui para lá, fiquei seis meses lá. E eu juro, eu conheci ninguém, assim. Nesse seis meses eu falava com a minha irmã, ia no mercado, voltava para casa e pintava ou jogava videogame. Alguma coisa dessa. E foi, claro, eu tive essa oportunidade de ter esse tempo, né? Mas era uma coisa assim, eu realmente não ia para a festa, não tinha necessidade de conhecer ninguém, não achava, sei lá, interessante. Conhecer ninguém não achava tão interessante quanto ficar no computador. E eu acho que tem muito disso, né? Tem muito do estilo de vida, assim. A pessoa que é mais introspectiva... Acho que tanto na hora de observar fisicamente, assim, observar a luz batendo num prédio, esse tipo de observação, acho que normalmente é mais introspectiva do que extrovertida, né? Você está visualmente observando as coisas, analisando, assim. Pô, essa luz, que luz interessante. É uma coisa que é uma observação tua, assim, sozinha, né? E também a observação emocional, né? Você está ali pensando na vida, pensando no que faz sentido, no que não faz, o porquê que as pessoas fazem aquilo, o porquê que elas não fazem. Eu acho que esse estilo de vida, ele me ajudou muito, assim. E eu acho que... Eu vejo grande parte dos artistas, até o próprio Pagliuzzo, o Felipe Pagliuzzo já comentou isso, que ele teve uma época bem introspectiva, assim. E, de certa forma, ela faz mal para a gente. Então, eu fiquei depois de um tempo com muita dificuldade de me relacionar com pessoas e tal. Comecei a voltar a me relacionar melhor com pessoas depois que eu entrei para a escola de novo aqui, né? Que os caras hoje, eles falam, pô, você é totalmente diferente do que você era quando você entrou, sabe? Pô, eu emagreci, eu estou namorando agora, sabe? Tipo, eu mudei totalmente, assim. Eu fui para um outro... Eu saí do lado sombrio, vamos dizer assim. Você precisou passar, né? É, exatamente. Apesar de eu ainda... Eu acho que ainda tenho bastante essas coisas. Às vezes eu dou uma pirata, às vezes eu quero... É porque eu já não posso, mas se eu pudesse, eu acho que eu voltava para a minha caverna de vez em quando, sabe? Eu tenho essa necessidade, assim, de voltar de vez em quando para a caverna e me isolar, sabe? E eu acho que esse tipo de personalidade, apesar de fazer mal em vários aspectos, eu... Talvez seja ruim falar isso para as pessoas, mas, em parte, eu acho que me ajudou com pintura, sabe? Mas por que faz mal? Então, eu digo assim, eu não quero que ninguém se isole de propósito, entendeu? Eu não quero que ninguém se... Eu não quero que ninguém se machuque de propósito. É uma coisa que aconteceu comigo, mas foi natural, vamos dizer assim, né? Então, mas assim, a nossa mente, ela está sempre procurando os caminhos mais fáceis e prazerosos para o nosso corpo, tá? É assim que funciona. Nós somos, por mais que hoje em dia o politicamente correto vende uma imagem contrária a isso, que é uma babaquice, mas nós somos criaturas egoístas por essência. Eu arrisco dizer que a única maneira, o único motivo pelo qual levou o Homo sapiens a se socializar é o medo de enfrentar, foi o medo de enfrentar a natureza, foi a fragilidade, né? Porque, inclusive, tem um livro muito bom que meio que mudou a minha compreensão de história da espécie, que é de um cara chamado Yuval Harari, o livro chama Sapiens, não sei se você chegou a ouvir falar, mas assim, ele deixa bem claro essas evidências históricas que nós nos unimos para poder enfrentar a natureza, né? Tipo, talvez isso nem tenha sido consciente, tenha sido inconsciente mesmo. E foi a maneira, a estratégia que nós adotamos para conseguir sobreviver, e deu certo, estamos aqui até hoje, precisamos viver em sociedade, né? Por exemplo, se nós fôssemos leopardo, o leopardo é um felino que não vive em sociedade, ele é um felino que anda solitário, ele só chega perto de um parceiro ou de uma parceira para acasalar, e depois tem que um, a fêmea tem que expulsar o macho para longe, porque senão o macho vai tentar matar ela e os filhotes, né? Dentro dos felinos, ele é o mais radical. Nós já somos o contrário, a gente precisa do outro para ter significado de existência. Tanto que conforme a gente, tanto que o cara que fica sozinho, o cara que fica sozinho em uma ilha deserta, por exemplo, ele desenvolve em personas para começar com... ele precisa da loucura para dar conta da vida. Ah, sim. É normal. Mas você fala sozinho, né? Falar com ele mesmo. Isso. Ele precisa dessa loucura para dar conta da vida. O problema que eu vejo é que nós aprendemos o contrário. A gente não aprende a lidar com a nossa sombra, a gente não aprende a lidar com as nossas dificuldades. Então, pode ser que algumas pessoas precisam se isolar, precisam passar. Eu falo precisam, não porque o cara tem que buscar o sofrimento, mas é um caminho natural, sabe? Porque a nossa mente está sempre buscando o melhor para nós. Por mais burro que isso possa parecer. As neuroses, por exemplo, elas são isso, são fugas estratégicas que a gente acaba desenvolvendo internamente para dar conta da vida. Então, no seu caso, foi uma saída criativa e positiva. a pintura e esse fechamento estratégico, digamos assim. Grande parte dos artistas, pelo menos que eu conheço e que eu vejo, são dessa maneira. Você vai em eventos, você vê que a galera fica o quê? Fica lá no cantinho dela, fica ali desenhando, rola muito hangout ou se não hangout online. Por quê? Porque querendo ou não, o cara está isolado, ele está conversando com vozes eletrônicas. Ele não está conversando com pessoas ali do lado. O cérebro dele sabe que é uma socialização, mas ao mesmo tempo ele está protegido dentro de quatro paredes. Você entende? Sim, sim. Então, isso é muito diferente. Por exemplo, você pega a galera do 3D que eu conheço, é muito próximo da gente, mas tem um comportamento bem diferente. Os caras não são tão introspectivos. Eles têm uma coisa mais expansiva. Então, o músico também, dependendo da área da música, você vê que o cara é mais introspectivo. precisa ter... Alguns teóricos da arte até chamam isso do tempo da caverna, de você estar dentro da caverna e você se formar ali dentro. Ou o condicionamento de ostra. Tipo, a ostra precisa ter ali o condicionamento dela para transformar o grãozinho de areia em pérola, etc. Então, eu acho que a primeira coisa é olhar para isso, como, por exemplo, eu sempre disse isso, eu acho que você fez, por mais que você ainda sinta que foi um processo doloroso, porque você achou esse caminho através da dor, mas você fez isso, passou e desenvolveu de maneira criativa um novo cara. Ou seja, antes você não era artista, hoje você é um artista. Então, talvez se você não tivesse o pé na bunda como gatilho e não tivesse adotado a... Por exemplo, você poderia fazer o contrário. Puta, eu não vou ficar introvertido. Eu vou ser extrovertido. Ah, sim. Então, eu passei por essa fase, sabe? Tipo, eu tive uma época que eu peguei também para a bunda e falei, ah, não, agora eu vou ficar bem louco. Sim. Eu vou sair e vou falar com todo mundo e tal. Só que isso durou, assim, sei lá, dois, três meses no máximo. Daí eu já fui... Eu fui percebendo que aquilo não me satisfazia. Eu fui... Era um caminho artificial. Exatamente. Eu fui encolhendo, encolhendo, encolhendo e me isolei de novo, assim. Então, não deu certo. Exato, exato. E eu acho que é isso que às vezes demora... Por exemplo, você já deve ter percebido. Tem muito... Principalmente no Facebook, tem muita gente que está começando pintura digital. Pergunta sobre estilo, estilo, estilo. Você já deve ter visto isso. Ah, sim, sim. Você que é professor, você deve reparar bastante nisso. Nossa, sempre tem essa pergunta. Ontem mesmo a gente estava fazendo a live. O Mike também sempre fala disso. Exato, Mike. Porque perguntam bastante isso para ele. E o estilo, ele vem daí. Ele vem quando... Do meu ponto de vista, eu entendo o estilo daí. Que é a tal da voz interna. de quando você abandona o caminho artificial, que foi o que aconteceu com você. Por exemplo, você ficou frustrado. Eu estou citando você como exemplo. Desculpa, é porque você... Não, está bem. Mas comigo também foi muito parecido. Eu tive frustrações amorosas, frustrações de família, etc. E a primeira coisa que você quer fazer é pegar o artificial. É ir para o caminho contrário daquele que é o seu. Então, você vai para a balada, você vai querer beber, você vai... Não que isso é errado. Não, isso não é errado. Mas são ferramentas que hoje em dia a gente tem. Por exemplo, o homem primitivo, provavelmente, numa frustração dessa, ele mataria a parceira. Porque ele está no meio do mato. Ela está no meio do mato. Ele vai lá e mata ela. Ou se não, ele não quer matar ela, ele vai e vai caçar. Vai matar o animal e vai se desafiar. Entendeu? Hoje, nós temos outras ferramentas. E ferramentas mais artificiais. Mas quando você nega essa ferramenta artificial e você tem consciência de que o seu caminho é um caminho que, por mais que ele seja doloroso, é o caminho que você tem que seguir, que daí é onde eu linko com a jornada do herói, você supera e vira uma nova criatura. E é aí que vem o estilo, é aí que vem a voz interior. É por isso que tem cara que gosta de fazer um orque violento, tem outro que gosta de fazer um orque um pouco mais obscuro. Tem quem gosta de falar sobre vaidade na ilustração, tem quem fala sobre luxúria, pinta mulher, etc. E assim vai, cara. E eu acho que isso que é o bacana. Eu concordo. Concordo. Com relação ao estilo, é bem isso mesmo. É você buscar... É claro que você sempre... a criatividade, estilo e tudo mais, eles nunca vêm do nada. Eles vêm da... sempre têm as influências, né? Você nunca consegue pintar o que você não viu. Sim. Você sempre pinta... Ou o que você passou, né? Emocionalmente, ou o que você já viu. Muito... Eu acho que assim, você tem um pouco dessa introspecção e você vê, por exemplo, ah, eu gosto do Peleng lá, o St. J. Colesson. Eu gosto do... Sei lá, do Mike. Eu gosto do Craig Mullins. Tipo, você pegar e conseguir observar o que você gosta em cada um deles e você interpretar isso da tua forma é isso que vai criar o estilo, né? Se você pegar e observar todos... Se você tentar... Se você ir num caminho artificial e tentar reproduzir só o que alguém fez, você vai acabar caindo numa coisa realmente artificial. Você vai acabar caindo numa cópia ou numa coisa que não tem... Não tem vida própria, né? Não tem estilo próprio. Exato, exato. É um autômato, né? Exato, exatamente. Você vai pegar... É como se fosse o artesanato. É o artesão, né? Você vai estar só... Reproduzindo uma técnica ali e você não vai estar colocando nada seu ali dentro, assim. Você não precisa colocar nada ali. Você só está chegando naquele produto ali e acabou, né? É, exato. E é exatamente esse um grande problema que eu vejo na nossa área do entretenimento. Porque o entretenimento, o que bombeia ele é o business. É assim que funciona. Quanto mais financiamento você tem com o projeto, mais lastro você tem para conseguir explorar essa possibilidade artística. Mas não é... Tirando um ou outro mercado, por exemplo, tirando o grande mercado americano, você não tem tanta grana, assim, para poder... Nos outros mercados, para você poder ter esse laboratório. E daí acontece o quê? Essas produções artificiais. Essas produções que acabam frustrando... Eu acredito... Onde é que está isso, né? Tipo, às vezes, quem estiver escutando a gente pode ficar falando nossa, que papo filosófico, que abstrato. Mas como é que eu entendo isso de maneira objetiva? Quando você termina... Isso acontece muito comigo. Quando você termina uma peça e você não se identifica com ela, provavelmente você está usando dessa artificialidade. O cara que termina um filme e fala... Putz, cara, foi um puta de um trabalho, mas eu não comuniquei o que eu queria comunicar. E às vezes não é nem técnica que falta. Porque a técnica é a parte mais simples do processo. Porque, por exemplo, fundamentos é fundamentos. É só você estudar o fundamento e entender a linguagem. Ah, é doloroso? É doloroso. Mas é uma linguagem. Tipo, é luz e sombra? É luz e sombra. Perspectiva é perspectiva. Anatomia é anatomia. Vai chegar uma hora que você vai alcançar um limite. Não tem pra onde ir dentro de anatomia. Não tem tanto assim o que fazer com luz e sombra. É aquilo, né? Então, os fundamentos... A parte técnica é a mais fácil, digamos assim. A parte mais difícil é o de contar a história e essa história ela ser legítima. Tipo, eu e você vamos fazer uma pintura, mas quem for ver essas pinturas tem que conseguir entender o Vitor através dela e o Gessé através da dele. Essa é a parte mais difícil. Bom, então sobre essa parte técnica o... Eu vou citar sempre o Craig Mullins que é uma grande referência pra mim. Pra todo mundo, né? Pra todo mundo. Ele tem uma parte... Tem uns posts dos fóruns antigos que ele participava de pintura. Tem um que ele fala exatamente sobre isso. Não que eu queira falar pra vocês não estudarem anatomia, tá, pessoal? É super importante estudar anatomia. Mas vocês também têm que pensar no seguinte. ele diz assim que a sua anatomia ela pode estar bem errada. Contanto que você esteja convencendo a pessoa daquela história. Exato. Então tem uma pintura dele que eu acho bem legal que é uma de um gladiador assim, que tá meio com a perna pra baixo. Se você olhar a anatomia tá bem estranha, mas a pintura é tão bonita e a sensação que tá passando é tão boa, tão foda assim, que você realmente nem percebe que aquela perna tá errada. E ele... Sim. E ele fala isso. Inclusive, tem uma entrevista deles que eu aconselho vocês a escutarem uma entrevista dele com a Sculism, que no final ele manda exatamente essa mensagem aqui que o José tava falando, que é... bem no final, o Bob Tchul lá pergunta pra ele se tem alguma mensagem que ele gostaria de passar pras pessoas. Ah, sim, eu vi essa entrevista. Legal. É, eu achei muito legal. Uma mensagem assim, final, que ele gostaria de passar. E ele fala assim, imagine se eu dissesse pra vocês que a técnica não é a principal... a principal característica do seu trabalho, não é a principal coisa que você deve focar no seu trabalho. Imagine se eu dissesse pra vocês que passar a história, na verdade, é o principal. Você passar uma sensação é o principal. Você querer dizer alguma coisa com aquilo é o principal aspecto do seu trabalho. Isso é uma coisa que muita gente acaba não pensando, muita gente acaba pensando nos fundamentos em primeiro lugar, sabe? Mas eu acho que... E eu concordo muito, eu gostei muito de escutar ele falando isso porque eu sempre me coloquei em dúvida sobre o meu aprendizado de pintura, sabe? Porque eu sempre, quando eu tava estudando, eu fui nesse sentido, assim, ah, eu tô tentando... eu quero pintar isso aqui e beleza, eu vou pintar isso aqui, eu vou tentar fazer essa cena que eu quero fazer. E eu ia atrás dos fundamentos que eu precisava, eu via que tava alguma coisa errada e acabando naturalmente eu ia atrás de alguns fundamentos. Ah, se a luz tá errada, então eu vou olhar uma luz e vou tentar reproduzir. Ah, se a anatomia tá errada, então eu vou tentar achar uma referência e tal. Mas ela sempre vinha, os fundamentos, eles acabavam vindo em segundo plano, né? Eles vinham pra eu conseguir mostrar aquela cena. Eu acho que... É claro que a gente... Aqui a gente tá falando a nossa opinião, né? Eu, Gessé. Mas na minha visão, eu gostei muito de ter escutado ele falar isso, porque é uma coisa que eu sempre tive na cabeça. Eu sempre pintei pra tentar mostrar alguma coisa. E de vez em quando, quando eu pinto pra estudar anatomia e tal, eu percebo que dificilmente eu chego num resultado tão interessante assim, né? Normalmente, quando eu quero passar uma ideia, quando eu tenho uma ideia na cabeça, acabam sendo as melhores pinturas mesmo. As melhores coisas que eu tenho no portfólio, se eu for analisar um padrão assim, do que eu gosto e do que eu não gosto. Quando eu tô pintando só pra estudar uma coisa em específico, dificilmente sai uma coisa interessante. Agora, quando eu tenho uma cena na cabeça e eu quero mostrar aquilo, aí eu chego num resultado legal. Então, acho que faz muito sentido isso que ele diz. Não, com certeza. E é uma coisa que eu sempre questionei, eu adoro desenhar de memória, tanto que, na verdade, eu comecei a... Eu desenho desde molequinho e por uma questão de comunicar, né? Eu tinha coisas que eu queria comunicar e não conseguia. Hoje, eu entendo que essa bagagem que eu não conseguia comunicar, ela era uma bagagem com uma linguagem muito mais onírica do mundo interno. Então, eu não tinha palavras porque a razão ela é muito pobre para comunicar a sua complexidade interna. Esse é um outro motivo pelo qual a arte existe também, porque você não consegue colocar toda a complexidade da emoção, da sensação e do que você percebe com palavras. Quando você usa palavras, você precisa ser objetivo. E o que é uma comunicação objetiva? É uma comunicação reducionista. Então, nós temos a possibilidade, já que nós não somos amarrados pela área técnica, né? Nós temos a possibilidade de usar mais de um símbolo, mais de um código, para comunicar o que a gente sente. E eu acho que é, o Craig Mullins diz, e ninguém pode, as pessoas até podem questioná-lo, mais dificilmente julgá-lo pelo papel e pelo lugar em que ele já chegou. Provavelmente, ele já passou por todos esses nossos questionamentos. E ele não está sozinho nisso. Quando você olha para o passado, para os antigos mestres, é exatamente isso que você vê, um embate entre o ponto de vista racional contra o ponto de vista perceptivo e subjetivo da arte. Então, existem essas forças antagônicas que elas estão sempre meio que tomando a frente da visão artística, né? Mas, assim, a maneira como eu vejo hoje é o seguinte. Você citou no começo o lance do cara introspectivo e do cara extrovertido. Além disso, tem também aquela pessoa mais racionalista, que ela entende o mundo através do intelecto, da razão, e tem aquela pessoa mais que percebe o mundo mais através das sensações. Isso é muito louco. É uma coisa que eu estou lendo e estudando agora por interesse próprio. Por exemplo, na arte, na filosofia, você vê isso. Você vê pensadores, artistas que têm as duas visões de mundo. Então, vamos supor, quando você vai para a questão mais... Eu estou até lendo aquele livro The Big Bad World of Concept Art e fica bem claro, o artista ele traz essas visões resumidas, mas ele traz que assim, quando você pega o artista ou o profissional, digamos assim, que vem do design técnico, o cara ele mostra uma preferência por essa visão mais racional. Então, a perspectiva mais exata, o render copiando, copiando não, simulando melhor a luz física. Por quê? Por causa que ele foi treinado e ele escolheu esse caminho, ele teve uma preferência por esse caminho pelo qual ele foi treinado, de representar as coisas com um viés muito mais matemático e real. E isso é interessante, porque se você for trabalhar com um conceito, concept, para um produto que vai ser transformado em algo material, real, você precisa estar passando para quem for produzir, questões como peso, material, real, certo? Tem o outro lado que é o artista ou o profissional, eu estou usando até artista e profissional, para a gente não criar muito estereótipo, das artes plásticas, que eu acho que tem mais a ver com o que a gente está conversando aqui. E as artes plásticas, ela tem uma preocupação em um estudo muito mais estético, sensorial do que racional. Então, o conflito, eu vejo muito conflito nisso. Qual é o corrimão que eu vou segurar? Porque, por exemplo, eu percebo, principalmente em grupos de bate-papo, toda a imagem que a galera posta, os comentários são em relação à parte técnica. Sim. Eu sempre que vou fazer algum comentário, é difícil eu parar para fazer um comentário. ou eu estou muito ocioso ou aquilo me chama muita atenção. Na maioria das vezes eu curto, curto como a maioria das pessoas fazem. Mas todos os comentários que eu procuro fazer é sempre na questão estética, que é o que me importa. Porque eu sei que a perspectiva é fácil do cara resolver. Tem tutoriais e tutoriais mostrando, tem cursos e cursos, tem livros e livros. Agora, como você traduz um sentimento em símbolo e magético, isso é um mistério. Só você vai conseguir traduzir um símbolo seu para fora e ninguém vai conseguir te ajudar. O que pode rolar é o cara te falar alguma coisa que te desperta algo e te leva a um terceiro ponto que você fala ah, então talvez com essa pincelada ou talvez com essas cores eu consiga rolar aquilo para fora. Então, eu percebo que eu tenho alunos que quando eles começam a fazer curso de mentoria comigo, a preocupação é totalmente técnica. E quando eles saem, eles não se preocupam tanto com isso. E daí, aquilo que você falou, não é que o cara não vai ter que estudar. O ponto é assim, tipo, o que é que eu quero fazer? Ah, eu quero trabalhar com esse tipo. Por exemplo, eu quero desenhar personagem para videogame. Legal. Esse personagem para videogame hoje, ele precisa ter uma anatomia realista? Ah, precisa. Então, você vai ter que estudar anatomia. Porque senão, você não vai alcançar aquele objetivo. Então, tipo, como você disse, não é que deixa de estudar os fundamentos. Não, não é isso. Mas é para não parar no final dos fundamentos. Entendeu? É para, tipo, ter os fundamentos como escadas para daí sim você começar a ir atrás do que é que você quer falar. Como é que você quer contar uma história. Exato. Eu tenho, depois que comecei, depois que comecei da aula, comecei a perceber sobre tudo isso que você estava falando em relação à linguagem, a linguagem falada, que a gente vai ter que se limitar, querendo ou não, para conseguir descrever as coisas. É linguagem visual. Uma coisa que eu não tinha essa noção e eu achava que, sei lá, se eu escutasse alguém falar isso, uma época eu ia falar que era escura, sabe, eu não ia entender. E realmente, uma coisa que eu comecei a perceber depois de um tempo é que tem coisa que eu não consigo falar, sabe, tem coisa que eu não consigo pegar para o aluno e falar, tipo, tem coisa que eu acabo dizendo assim, cara, isso aí vai ter que ser você observando e você querendo mostrar alguma coisa. Eu não vou conseguir te dizer como eu penso em determinada coisa. isso é uma coisa que é uma linguagem que é 100% visual e muito pessoal. E é pessoal, o jeito que a minha cabeça resolve são as características numa imagem que a minha cabeça presta atenção, sabe, e com o tempo você mesmo vai identificando o que você gosta. Uma coisa que eu percebi um dia desse que eu estava andando com a minha namorada na cidade, assim, e ela sempre, eu sempre falo assim, pô, olha que luz legal que estava sendo naquele prédio dela. Ah, é verdade, não tinha reparado. depois, olha só que interessante aquela luz que estava até... Um dia eu parei para pensar, pô, eu gosto muito de luz, sabe, eu gosto muito de observar luz, luz diferente, assim, eu adoro quando, né, então, é o que mais chama a atenção, às vezes, não é nem tanto cor, assim, nem tanto outras coisas mais, sei lá, nossa, olha quanta arquitetura interessante, eu também olho essas coisas, mas, para mim, a luz é o que chama mais atenção, quando eu vejo uma luz diferente que está refletindo, rebatendo, isso é o que me chama atenção, então, é uma coisa que comecei a perceber e, querendo ou não, é uma coisa que você acaba, que eu acabo passando, tentando passar no meu trabalho, as luzes que têm algum efeito interessante, assim, então, é difícil você pegar e falar, é bem isso, pô, no que que você vai focar em termos de técnica e tal, você vai observar isso e você vai se achando com o tempo, né, achando o que que você... É, de novo, né, reduzindo em palavras o que a gente está sintetizando aqui, para quem estiver nos escutando, ter um norte, porque é um assunto complicado, ele é mais abstrato, pouco tratado, etc e tal, por isso que eu gostei tanto dessa iniciativa de vocês, por isso que eu sou fã de vocês, porque vocês estão sempre pegando as coisas que, tipo, escapam da maioria. A primeira coisa é o seguinte, o que é que eu gosto, é igual isso que você falou, grande parte dos nossos soldados, digamos assim, vem para a área, principalmente para a área de games, você pode ver, ah, quero criar personagem para games, é poucos os caras que falam, não, eu quero estudar, para cinema, porque games é uma realidade muito mais próxima nossa do que o cinema, porque o cara quer continuar naquela fantasia do videogame, isso aconteceu comigo, eu queria, sempre quis ir para Blizzard, porque, cara, quando eu joguei Warcraft pela primeira vez e depois Diablo, explodiu a minha cabeça, eu falei, caralho, eu quero, tipo, soltei um palavrão aqui, nem sei se pode, mas desculpa aí, eu falei, meu, eu quero fazer parte desse universo, e eu percebi que até então eu fazia muito desenho de quadrinhos, não profissionalmente, eu era moleque ainda e copiava muito quadrinhos, mas eu já gostava muito dos Conans do Frazetta, e Frazetta é muito diferente do universo Marvel da década de 90, que foi quando eu comecei a me interessar pelo desenho profissional, assim, e eu não sabia explicar o porquê, mas quando eu vi, por exemplo, Warcraft, de uma certa maneira eu linkei com o Frazetta, e você vê que muitos artistas que trabalharam e trabalham na Blizzard bebem do Frazetta, então existe uma conexão, e eu falava caramba cara, eu quero viver disso, e daí de novo eu entrei por esse caminho, que é o caminho mais prazeroso, acreditando que eu desenhando personagens, ou estudando para desenhar personagens de videogame, seria super bacana, legal, e seria algo como eu estivesse jogando um jogo novo a cada desenho que eu fosse fazer, e não é assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, então a primeira coisa é ver o que é que você gosta, na ilustração, no artista, e não precisa ter um pensamento extremamente elaborado, analítico, não, é bater o olho e falar, putz, desse cara eu gosto da luz dele, daquele cara eu gosto de como ele projeta a sonda, ou se não, sei lá, dessa ilustração eu acho demais a dinâmica através da perspectiva, e ir cada vez mais entrando nesse universo, e nessa direção, eu acho que não se limitar de uma maneira artificial assim, porque eu vejo que às vezes a galera olha assim, tipo, não, eu quero trabalhar com o jogo, tá, você quer trabalhar com o jogo, você pode ser programador se quiser, entendeu, você não precisa ser marketing, você pode fazer marketing, você pode ser DRH, você pode fazer o que você quiser, agora, se você vai pintar, pensa assim, tá, beleza, eu quero trabalhar com o jogo, mas você está pensando assim, você quer trabalhar com pintura, vamos dizer que você quer trabalhar com pintura a princípio, não necessariamente com o jogo, então observa o que você, se você tem um jogo que você gosta, que você vê os conceptos lá, vai nessa direção, entendeu, não se limite a fazer o que você acha o caminho mais, vamos dizer, hoje em dia tem muito mobile game, se você for trabalhar na indústria, com certeza o mobile game, ele tem um, a gente já tem uma linguagem que é bem definida deles, né, normalmente um cartoon, uma coisa assim, mas, beleza, nada contra quem tem esse estilo, mas tem gente, as pessoas que vão se destacar e vão pra essa indústria são pessoas que genuinamente gostam disso, entende, agora, se você vai se limitar você vai limitar o seu trabalho por causa do mercado, daí é aquela coisa, a gente volta naquela coisa, dificilmente você vai se destacar, entende, então se você está pensando em pintura, eu, por exemplo, sempre pensei, pô, vou trabalhar com jogo, vou trabalhar com jogo, vou trabalhar com jogo, beleza, só que ultimamente eu estou cada vez mais me achando, eu estou pensando assim, putz, não é isso, eu quero trabalhar na verdade com cinema ou animação, que é uma área bem mais, mais chata de alcançar, mas é o que eu busco com a minha pintura, assim, é claro que eventualmente se tiver, tem jogos hoje em dia cada vez mais cinemáticos e que tem esse aspecto também que podem aproveitar esse mesmo estilo de arte, com uma iluminação mais realista e com cenas e assim, tudo mais, mas é o que eu sempre, é o que eu comecei a me achar, eu comecei a me achar, eu acho que hoje em dia esse meu objetivo com pintura é conseguir trabalhar para um filme, de preferência live acting até, sabe, que é uma coisa difícil de alcançar, mas é isso, sabe, vou ter que ir nessa direção, acho que é importante não se limitar nesse sentido e pelo que, só pelo que a indústria demanda, você está jogando fora toda uma possibilidade, uma possibilidade de se expressar e mostrar uma coisa nova, mostrar uma coisa interessante para as pessoas e é uma possibilidade que você tem, porque você está estudando os fundamentos, você está estudando o que você precisa para mostrar uma coisa nova, então não tem porquê você só copiar os outros ou se limitar no mercado específico. Claro, claro, e se falar pela questão técnica, voltando a falar a questão técnica, é outra coisa também de pessoas que são advogados de fundamentos, como eu falei, 90% se não mais dos grupos de bate-papo nas redes sociais, eles se limitam a, e até profissionais do mercado, pessoas que, de uma certa maneira, já são referências, se limitam a ficar fazendo comentários técnicos, e eu costumo lembrar sempre de, cara, a técnica, ela está sendo engolida a cada tempo por software, por tecnologia, por engenharia, entendeu? Então, entenda como funciona, estude os fundamentos, estude toda a questão técnica, seja na pintura, os fundamentos de pintura, seja no desenho, os fundamentos de desenho, seja na escrita, para quem gosta de roteiro, de texto, os fundamentos de uma boa escrita, as técnicas que são usadas, aprenda de maneira exaustiva, mas não tenha isso como ponto final, porque amanhã ou depois, e isso está muito próximo, a gente vai ter algoritmos produzindo imagens muito parecidas ou até melhores do que artistas que a gente admira hoje, e o que a imagem vai fazer? Trabalhar em cima de questões técnicas, em cima de padrões técnicos, o espaço que vai sobrar para a gente é o que? É a questão conceitual, é a questão até a gente ter uma máquina que tenha a capacidade de pensar ou de simular um pensamento parecido com o nosso, para daí ela... Cara, quanto a gente hoje não faz... Você pega os caras muito bons, pega Eitan Zan, o próprio Diyama, a Jirabaev lá, você pega o trabalho dos caras, quanto que os caras não usam já de... é claro que eles entendem muito de técnica, se eles quiserem eles pintam ali, mas você percebe que os caras, muitos caras usam... O cara vai fazer um cenário, vai fazer uma arquitetura, cara, ele bloca os prédios, ele coloca tudo lá, ele coloca a câmera que ele quiser, com a distorção que ele quiser, a perspectiva resolvida, praticamente, e ele vai lá e pinta por cima daquilo, ou a própria anatomia, a anatomia, você pode posar um personagem em 3D do jeito que você quiser e depois pintar por cima dele na tela ali. E todas essas ferramentas, eu acho super... eu sou super a favor delas, porque o que elas fazem? Elas fazem com que a única parte que você precisa se preocupar mesmo, que você precisa prestar muita atenção, é com a tua ideia, entendeu? Exato, e a tua história. A tua história, exatamente. E daí o resto, você precisa ficar transferindo... Pô, pensa que se pega a arquitetura tradicional, arquitetura no papel lá, cara, os caras precisavam transferir medida, eles precisavam fazer cálculo matemático para transferir medida, para transferir ângulo de uma perspectiva para outra. Cara, imagine se você precisasse se preocupar com isso, né? E claro, os caras, eles se preocupavam e ainda conseguiam gerar uma coisa interessante, mas eram os trabalhos assim que para o ritmo de hoje, você não tem essa possibilidade, né? Exato, você vê, por exemplo, a animação, né? A animação, tipo, acaba sofrendo mais esse problema da técnica do que a ilustração, por exemplo, porque é mais trabalhosa, né? Você demanda muito mais tempo para produzir uma animação do que você produzir uma ilustração. Existem várias ilustrações dentro de uma animação, então, o que o mercado faz? Produz cada vez mais ferramentas para otimizar o processo de construção. Então, quando começaram a... Eu sempre esqueço o nome dessas animações que são feitas, você provavelmente vai saber... Elas são 2D, mas não são feitas frame a frame. Não sei se é... E, sabe, esses desenhos hoje são todos feitos assim, você tem, tipo, o bonequinho lá, mas aí você movimenta o braço dele com o software. Ah, tá. Sim. É tipo uma animação... Eles sempre falam que é uma animação rigada, assim, que não é frame a frame, ela é rigada para o que você... Exato. E eu já vi várias discussões de artistas, animadores tradicionais, inclusive professores de animação tradicional, criticando esse tipo de técnica e menosprezando, de uma certa maneira, o produto final, o filme. Porém, isso é você dar soco em bunda de faca. É o que aconteceu, por exemplo, com a animação 3D, que, tipo, tomou totalmente o mercado e... Não sei, não sei se eu estou enganado, mas o Rei Leão eu acho que foi o grande título, o grande último título 2D, talvez, que eu me lembre, né? E depois é tudo 3D e tal. Eu até acho meio que um saco. Gosto de algumas animações, acabo... Às vezes enjoa um pouco porque o estilo acaba sendo sempre muito parecido. Exato, a luz é a mesma, a estética é a mesma e eu gosto muito mais do bidimensional, do 2D. Por exemplo, dentro do universo 3D, eu sou apaixonado por stop motion, que é uma coisa que, tipo, é difícil pra caramba pra fazer. Então, você tem que estar com gente ali, não só boa, mas que está disposta. Então, você vê trabalhos maravilhosos, mas mesmo assim, o que é que mais tem no mercado? O que é que todo mundo mais vê? A animação 3D. Por quê? Porque a técnica possibilita você produzir muito mais. A animação 2D agora está entrando nisso. Então, todos esses desenhos que a gente acaba vendo, você olha pra isso e, tipo, de uma certa maneira, não tem mais aquela paixão do cara desenhar e melhorar o traço pra poder fazer o personagem mais fluido e tal. Mas você vai falar que não presta, que é ruim? Não, tem histórias muito bacanas. E tem muita... E ainda tem muita arte ali dentro. Cada mídia vai se limitar as suas dificuldades técnicas, né? Cada mídia vai acabar... É aquilo que sempre falam do jogo do Mario lá, né? Que falam que, porra, o Mario... Os caras tiveram que ter soluções muito criativas pra conseguir superar os limites técnicos de memória, de não sei o quê, não sei o quê, de pixels na tela e tudo mais. Então, as soluções visuais tiveram que ser criativas e tudo mais. Então, é a mesma coisa. E o que eu acho interessante observar disso é que é uma coisa que se fala pouco, mas acho que no futuro a gente vai acabar falando mais disso. Se você pega uma Pixar, a Pixar gerou uma tendência, né? Uma certa... Um movimento. Um conceito. um movimento artístico de animação. Por exemplo, você pega o próprio... Eu vou citar o Mike como exemplo, que o Mike no Brasil, o Mike Azevedo, ele foi um dos primeiros pintores, assim, do Brasil muito famosos fora, assim, né? Pintores digitais. Sim, sim. Nesse meio da pintura digital pra entretenimento, ele acabou gerando... No Brasil, ele acabou gerando um movimento, né? Porque... Sim, sim. Ele que desmatou, né? Exatamente. Ele que desmatou esse terreno. Exatamente. Ele começou a trabalhar com jogo pra fora e tal e tudo mais muito cedo, né? Até bem novo, assim. E acabou que muita gente conhece ele e acabou que ele gerou um movimento artístico no meio digital. E eu acho que isso é uma coisa que a gente vai falar mais no futuro vai ser mais evidente, assim, que mesmo no meio digital, a gente tem os movimentos artísticos também, né? Da mesma forma que a gente tinha... É uma extensão da arte, né? Exatamente. Tipo, é só outra mídia, mas a gente ainda tem todos esses movimentos. Da mesma forma que você olha lá pra Ásia, você percebe que, pô, isso aqui é uma pintura asiática, uma pintura digital, mas é asiática. Você consegue perceber isso, né? E você vai olhar depois no futuro e vai ver, pô, essa época as pessoas... A gente vai... Claro, no meio do movimento é difícil a gente definir ele, mas as pessoas vão olhar no futuro e falar, esse aqui era o movimento tal da pintura artística e da pintura pra entretenimento. Esse aqui era o movimento tal. Claro que hoje eu acho que é tudo um pouco mais misturado, né? Na época a gente ainda tinha uma direção um pouco mais clara, assim. Eu tava vendo uma coisa bem interessante sobre... A gente fez os cursos de História da Arte aqui na escola também. Ah, legal. Isso é demais. A professora que é Yuska, ela tava falando que não era assim todo mundo pintava igual, sabe? Mas era um movimento que tava mais evidente na época, né? E eu acho que é a mesma coisa que acontece hoje. Não é assim todo mundo pinta igual, mas no futuro a gente vai olhar e vai falar, pô, existia uma certa característica, uma certa tendência nessa época. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. E por isso que se destaca quem consegue ter de uma certa maneira consciente ou inconsciente, né? Eu acredito que muito mais inconsciente do que é consciente. Eu defendo a tese de que todo bom artista é um artista que não tem consciência de nada que faz. Depois, se você quiser, a gente até pode falar um pouquinho sobre isso. Eu vou falar bem pouco porque é uma coisa que eu tô lendo, tô, tô, tô. Sempre tive uma desconfiança e agora eu tô lendo um pouco a respeito e tá corroborando cada vez mais pra essa percepção que eu tinha. Mas existem, sim, essas tendências, né? Então, você pega o Mike, o Mike é um grande exemplo e ele meio que foi desbravando e, tipo, pessoas foram atrás, né? Nós estamos atrás nessa trilha e você vê que, tipo, existem braços nessas trilhas, né? Então, tipo, segue uma tendência mas vai contando história própria, né? Então, isso é bem bacana. Mas é importante, por exemplo, o Mike é um cara que eu tenho vontade de conversar com ele sobre isso, ainda não tive oportunidade. Eu acompanho o trabalho dele desde 2013 quando foi, me foi apresentado o trabalho dele e, assim, sempre vejo o trabalho dele como referência. Você também é um cara que eu sempre vejo as coisas. Assim como o Lucas Parolin é um cara que eu tô sempre vendo, né? Outros artistas internacionais, tal. É interessante você ver essa mudança de linguagem e eu fico tentando imaginar, tipo, ainda mais depois que eu conheço as pessoas, o que é que levou o cara a ter essa mudança estética e você vê que, de uma certa maneira, eu tive a oportunidade de conversar com você. Então, eu entendi, mais ou menos, o teu processo estético, né? Você vê que tem uma coerência com o que a pessoa fala, com o que a pessoa pensa, com o que ela vive e tal. Eu acho isso muito bacana. Não é o desenhar ou o pintar por pintar, simplesmente. É uma coisa que simboliza algo pra você, simboliza algo pra eles. Isso é legal. O Mike, ele fala uma coisa, quando perguntam sobre estilo, eu tive oportunidade, quando eu teve evento da ICS, sobre o Even Heaven, Amundsen. Eu fui lá no evento e eu, como eu cheguei cedo lá, o Mike falou, ah, entra aí no... Eu tinha uma aula dele que ia acontecer lá no sábado, porque eu cheguei no sábado. Daí tinha uma aula dele que tava rolando e ele falou, ah, entra aí, participa da aula, né? E daí, uma das últimas aulas dele ele fala isso, ele fala sobre estilo e ele falou uma coisa bem interessante, assim, que eu concordo, que é, quando você tá correndo, por exemplo, ah, vamos dizer que eu vou tentar começar a fazer igual o Mike agora. Minha pintura, eu vou ficar igual o Mike agora, vou tentar fazer exatamente o que ele faz. É muito difícil alcançar ele agora, porque ele tá lá longe, ele já é conhecido, e ele pratica... E se movimentando, né? Ele pratica e tudo mais, então, é difícil chegar nele ou chegar nas pessoas que estão... E o que ele falou? Ele falou assim, pô, ao invés de eu pegar e tentar chegar, e é o que ele fez na época dele, ao invés de ele tentar alcançar o Zapata, o Dave Raposa, que tinha na época do Crimson Baggers lá, né? Ao invés de tentar alcançar esses caras, ele pensou assim, não, eu vou tentar fazer a minha coisa, entendeu? Eu vou tentar fazer a minha... E ele falou uma coisa interessante, se você estiver correndo sozinho, não tem como você perder, entendeu? É muito bom. Entendeu? Porque você... Que volta a ser o lance da caverna, da introspecção. Se você tá correndo sozinho, no sentido, né, da tua pintura ali, você não tem como... E realmente, eu acho que as coisas se relacionam, você ter um pouco dessa introspecção, você ter um pouco... Falar assim, não, o que eu gosto, e não ficar se preocupando muito com o que que os outros gostam. Tipo, o que que eu gosto, quais que são as minhas... O que que eu quero passar, qualquer história que eu acho interessante. Você vai começar a ter essa coisa de correr sozinho, de você ter as próprias pernas e desenvolver uma coisa característica sua. O que eu falo hoje com a galera e o pessoal do Benora que no comecinho tava falando, é interessante você ter um pouco das duas... Eu sempre tive momentos, assim, eu acho que eu sou bem mais introspectivo do que extrovertido, mas como muitas vezes a arte é uma coisa que você vai mostrar pras outras pessoas, você tá fazendo pra você, mas você tá querendo expor alguma coisa, eu acho interessante que mesmo que você se sinta um cara isolado e você às vezes até estude melhor, assim, eu acho que foi o meu caso e ainda é o meu caso, às vezes pra estudar eu gosto de sumir um pouco, eu acho que de tempos em tempos é bom que você escute alguém de fora, sabe? Que você se comunique com as pessoas, que você, né? De tempos em tempos sai da tua caverna e pergunte assim, pô, qual que é a tua opinião sobre isso? O que você acha que eu deveria estar fazendo? O que você acha que eu não deveria? E você, claro, você vai ainda ter os seus pontos. Tem gente que... Tem muitas pessoas muito boas que falam coisas pra mim mas que eu falo assim, putz, acho que não vou fazer isso, sabe? Não é isso que eu quero fazer. Pode ser que eu quebre a cara lá na frente, né? Mas tem muita gente boa que fala pra mim umas coisas que eu falo, ah, tudo bem, eu entendo o que ele quer dizer, mas, não sei, eu vou ver aqui, não é exatamente isso que eu tô procurando. E tem muita gente que fala, muita gente boa que fala umas coisas que eu falo, puta, exatamente isso, é bem isso que eu tava procurando, sabe? Então, é bom você ter assim, mesmo falando com as pessoas e se comunicando, é bom você ter um pouco dessa confiança no que você quer fazer, né? Pô, você vai ouvir a opinião de fora e às vezes é um cara muito bom que tá te falando, mas na hora você pensa assim, puta, não é isso, não é isso que eu quero, não é bem nessa direção. E às vezes é importante você ter um pouco disso, você sempre relevar o que a pessoa fala, sempre escutar e tentar pensar naquilo, mas sempre chegar na tua conclusão, acho que isso é importante pra você manter, se manter ali no teu próprio caminho, né? Não, legal, cara, você é um herói da vida contemporânea, é exatamente isso, é, porque, por exemplo, se você parar pra ver, se você parar pra colocar no papel, o que a gente faz é muito, tem muito mais risco do que as voltagens. Tem que fazer porque gosta, é difícil, né? É muito pouco rentável no começo, você dificilmente tem apoio, né? E quando você escolhe fazer e entra, daí eu linko de novo com o lado quebrado que a gente começou a conversa. Eu linko de novo, porque o artista, ou se não, quem se propõe a seguir esse caminho vai precisar ter um momento introspectivo, se o cara é estouvertido, ele vai ter uma certa dificuldade, mas ele vai ter que renunciar a isso. Por quê? Um problema que eu vejo na nossa área, mas é um problema paradoxal, é que assim, eu sou meio que um ponto fora da curva e eu te explico por quê. Porque quando eu falei, cara, eu quero me tornar artista, eu já tinha 31 anos, já era casado e já tinha filho. Sim. A única pessoa que ficou do meu lado foi praticamente minha esposa, que ela é super a favor de você fazer o que você gosta. Mas os meus colegas, amigos de trabalho, os caras tudo, meu, você é louco, agora que você tem que buscar estabilidade, você vai para uma área... Cara, eu pensei muito comigo e falei, primeiro, eu tenho uma dificuldade enorme em fazer o que eu não gosto, porque tudo que eu quero fazer, eu quero fazer bem. É a minha vaidade. Essa é a minha vaidade. E fazer bem, uma coisa que você não gosta, é muito antagônico. Você gasta um esforço muito gigantesco, etc e tal. E sei lá, cara, eu queria, porque queria, tipo, essa ideia já me perseguia há muito tempo, e eu falei, meu, se amanhã ou depois o meu filho virar para mim e falar assim, pai, eu tenho vontade de fazer X, o que você acha? Como é que eu vou olhar para o meu passado, recusando uma vontade interna de trabalhar com algo que eu quero, e ter coragem de dar uma opinião para ele? Filho, faça o que você sente mais feliz. Como? Eu fui um covarde, então se eu não fizer agora o que eu quero, eu nunca vou poder conversar com ele de maneira franca. é melhor lá na frente, caso eu tenha uma decepção, eu falar para ele, você quer fazer o que você quer? Faça. Porém, comigo aconteceu assim. Então, eu enfrentei mesmo isso e caí de cara, comecei a estudar, e daí, três anos depois, eu comecei a atuar como ilustrador, e há um ano e meio atrás, eu comecei a trabalhar só com isso. Então, deu muito certo, fiquei contente, é difícil, não é fácil, mas assim, se eu não tivesse essa ideia de arriscar, ou seja, de olhar para esse lado meio quebrado, para ver como é que eu vou lidar com isso, como é que eu vou contar essas histórias, ou seja, se eu não ficasse introspectivo, cara, eu parei de jogar, deixei de sair para ir jogar bola com os amigos, eu fui só podendo as coisas. Eu tive que entrar numa caverna. Então, eu acho que todo mundo que tem essa vontade artística, uma hora ou outra vai ter que passar por isso. E eu estava falando do problema, o problema, eu falei do ponto fora da curva, um problema que eu vejo na nossa área é que, geral, começa muito novo. Então, tipo, o Mike mesmo começou, eu acho que ele tinha... 15, 15, que começou realmente a estudar, mas trabalhar profissionalmente acho que foi ali pelos 21, 20, antes. Exato, exato. Geral começa meio que nessa idade ou antes. E você vê uma molecada muito boa, cheia de bagagem técnica, com 19, 22 anos, etc e tal. E nessa época, a gente quer turma, quer turma. Você entendeu? A gente quer turma. É um ou outro cara que, tipo, não tem essa necessidade. Mas quando você, tipo, é adolescente, você anda em bando. E uma hora ou outra, o cara vai ter que se afastar e vai ter que fazer essa introspecção. Por isso que aquela vez eu disse que você teve um pé na bunda super maravilhoso. Saudável. Saudável. Porque, tipo, querendo ou não, porque quando você está bem, você quer compartilhar que você está bem com geral. Então, o adolescente ele tem uma tendência a querer ficar bem, prazer, o tempo inteiro, lá em cima. Então, pô, vou beber. Não tem problema. Você não se preocupa com velhice, com carreira. Antigamente, não. Hoje, estamos se preocupando com carreira. Tem uns adolescentes velhos, de almas velhas. Mas, geral, é isso, né? Tipo, você está expansivo, 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 mas na hora de você transformar o seu grão de areia em pérola, é você com você. Porque senão, entra naquele lance da competição. É o que você falou que eu achei muito legal. Eu até mudei o meu ponto de vista depois daquela nossa conversa que você falou, cara, quando eu estou com os outros, eu estou fazendo mais para o outro do que para mim. E comigo também é assim. Quando você é muito novo, você está muito nessa vibe. Depois, conforme você vai ficando mais velho, você vai amadurecendo, você vai percebendo que nem sempre ficar em grupo é legal, o seu grupo se reduz, a meia dúzia, três, e daí você já consegue fazer as coisas meio que sozinho e tal. Mas sabe, é um caminho, é o caminho da purificação, digamos assim. Tem que estar pronto para isso. Exato. É que você não precisa, eu acho que uma coisa que o adolescente tem, que eu vejo em muito adulto também, que nem você falou, tem gente que é mais velha e ainda tem essa mesma característica, que é você precisar, é claro que com pintura você está tentando se provar de certa forma para os outros. Você quer mostrar alguma coisa para os outros também. eu acho que quando eu acho que o problema, quando você é mais novo ali, muitas vezes você acaba caindo na questão de você querer competir e se provar para os outros, só que não da tua forma, entendeu? Não de uma maneira genuína, assim. Exato. Você, por exemplo, você quer ter o mesmo carro que o cara, ou você quer ter uma namorada mais bonita ou tão bonita, ou você quer ter um trabalho tão... então você acaba não tendo essa expressão genuína. Você quer competir em qualquer aspecto, assim, não num aspecto mais... Exato, 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 exato. Nossa, muito bom esse exemplo que você deu. Você deixa de escutar a sua voz e começa a adotar vozes externas. E isso é perigoso porque, às vezes, pessoas que estão ao seu lado e admiram o seu trabalho têm inveja do seu trabalho e vão usar sempre artifícios, comentários para desconstruir você. Exato. E tem muitas pessoas que caem nisso. E outra coisa você vê pela temática. Você pega um artista, você pega... Por décadas, eu costumo fazer isso de vez em quando. Do ArtStation eu vou para o Facebook e fico tentando... Eu gosto muito disso, de tentar entender como é que o artista vê, etc e tal. E... É porque é uma coisa que eu estou sempre fazendo comigo. Então, você vê que, tipo, por décadas, né? Dos 20 aos 30 é uma temática, dos 30 aos 40 é outra temática. Você vê que a maneira como o cara pinta, o cara desenha, o cara ilustra, ela vai mudando. Ela vai mudando, vai mudando. E se você não tiver uma capacidade de aceitar esse chamado, você fica estagnado. Você fica estagnado. Isso não significa que, tipo, você tem que ficar sempre mudando o seu estilo. Não é isso que eu estou querendo dizer. Tipo, tem o cara que é cartunista e tem um desenho, um viés infantil, mas a maneira como ele reproduz a ilustração dele, você percebe que tem ali uma algo a mais, uma síntese, entendeu? Não ficou só que... O desenho pelo desenho, simplesmente. Sabe? O desenho para Facebook. O cara posta aquela luz, aquela perspectiva, aquela ilustração, vislumbrando likes de quem gosta mais ou menos daquilo ali que... Daquela bolinha dele. Não, você vai vendo... Por exemplo, um cara que eu admiro muito, já que a gente citou alguns nomes, é o Rael Dira. Sim, sim. É um cara que, assim, tipo, cada vez que eu vejo... Eu faço questão... Eu acho que até encho o saco dele, mas, assim, cada vez que ele faz um... posta alguma coisa, eu vou lá, eu curto lá, eu comento e ainda mando mensagem para ele. Porque, sabe, parece que cada vez que ele está postando uma peça, um desenho, uma ilustração ali, tem alguma coisa... Parece que é um outro rael, assim. É um outro rael. Eu acho isso impressionante, cara. Sabe? Eu acho impressionante, assim, eu falo, caramba, como que o cara consegue, né? E é isso, é aquilo que você citou também, é a maneira como o cara conta a história e ele passa para você uma ilusão de mundo que você se desprende dessa questão técnica, assim. O cara consegue te roubar a sua atenção. Exato. Exato. Ele consegue passar, ele consegue, sei lá, passar uma sensação, né? É uma coisa muito difícil de fazer, né? De acontecer. O James Gurney, ele, num dos livros dele, não vou me recordar qual livro, mas ele fala exatamente isso, ele fala que o artista, ele não tem que... Ele cita isso, que não é dele, é uma citação de um outro artista. O artista não tem que representar a realidade. O artista tem que estar sempre criando uma nova realidade. Cara, muito obrigado pela presença, por aceitar o convite aí. Com certeza a gente tem muito papo ainda pra bater. Obrigado, obrigado o pessoal que tá escutando a gente aí. Se quiserem, a gente vai deixar na descrição alguns links dos nomes que a gente citou aí na conversa, esse que você falou aqui no final. Sigam a gente, quem tá escutando a gente pelo YouTube, deem um like lá, cliquem no sininho pra receber as novas notificações do canal. Se inscrevam lá, a gente tem o blog onde tá tudo concentrado lá, o Revolucional, que vários artigos sobre a nossa área, trailer de filme, tutoriais, vídeos e tudo que a gente produz tá concentrado ali no Revolucional. É isso aí, pessoal. Obrigado, valeu, José. Valeu, cara. Eu que agradeço o convite novamente. Mais uma vez, parabéns aí por esse podcast maravilhoso da escola, pelo conteúdo da escola. Você sabe disso. Não só você, mas o Gustavo. Sou fã da Revolucion. Obrigado. Eu acho que vocês têm um trabalho, vocês têm um time espetacular. Pra quem tá escutando aí, saber que a nossa área não é só pintura e desenho digital. É também outras coisas, né? Como sonhos, como imagens internas, filosofia. É isso aí, cara. Valeu aí e até a próxima. Até. Valeu, José. Falou. Valeu. Tchau. E aí